O Rei Jesus voltará no futuro bem próximo. Funari, Criança Duda, Ricardo Criança, FJU. Bom dia, meus irmãos, bom dia. Eu confundo com a Santa Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Eu cumpriendo a todos. Bom dia também, Pastor Marício, Homem de Deus da Igreja Universal, aqui em Mamanguape, aqui na cidade de Mamanguape, Paraíba, Brasil. Eu cumpriendo os irmãos. Bom dia para todo espírita, católico, peotista, exceto, 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 exceto. Não importa sua região. A coisa é certa. Para a Academia Região não salva ninguém. O outro de Sava é o nome de Jesus Cristo. Esse é o nome de Sava. Sou de Jesus. A minha mãe criou na igreja pequenininho. Sou crente, evangélico, desde 1997. Hoje eu estou com 29 anos de idade. 19 anos eu estou com um grego no Ministério, na Igreja Universal, na Casa de Deus. E na Igreja Universal eu não saio. Não saio, não. Eu gosto. Universo. Ela está falando. Universal. Universo. Universo, porra de Deus. Universo. Então, Universal é uma palavra bonita. Gente, eu encomento você se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Oberio Ricardo Criança Adulta. Ricardo, por que teu canal é de criança? Olha, eu vou falar para você. Eu sou um menino especial da FUNAD. Minha deficiência mental. E às vezes eu não sou doido, nem sou maluco. Sou doido sim. Sou doido por Jesus. Mas doido para falar de erro. Quem mais documento, comer fezes? Não. A Bíblia, a palavra de Deus fala, o Evangelho, é loucura. A Bíblia fala. A Bíblia fala que o Evangelho, para o mundo, é loucura. Nós, nós cristãos, nós somos mal vistos para a sociedade. Ganhar alma para Jesus é fácil? Não é fácil não, meu irmão. Olha, eu tenho diploma de evangelista. Eu tenho diploma de informarca. Diploma de concurso de cooperação, pelo município. Então, eu evangelizo, falo da volta de Jesus para as pessoas. Gente, olha, tudo que está acontecendo no mundo é sinal da volta do seu Jesus. Eu tive uma forte revelação do arrebatamento. Eu não me, eu não me, esse canal aqui no YouTube, eu não sou de abordar muito com o dica, não. Então, eu não vou pregar o arrebatamento, falar da volta de Jesus. Olha, o terceiro tempo vai ser reconstruído em breve. Quando, Ricardo? 2022, 2023, não sei. Eu sei que está tudo pronto. O Instituto do Tempo em Israel. Isso é um quê? Isso aí é um grande sinal. E o povo, eu estava conversando no Facebook, sobre um rabino, o judeu. É um judeu convertido em evangelho, um crente. Ele me respondeu pelo Facebook, que muitos judeus, ele não crê em Jesus. Ele tem que o Messias dele vai vir. Ele chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, que J.C. Pia mesmo. Eu fiquei muito triste, né? Porque o povo rabino, o povo de Deus, o povo judeu, mas, mas, ele não, esse Messias, que vai vir a morte em Cristo, vai ser aceitado no terceiro tempo. Calcão não está o profeta Daniel. Quando o bispo acabou de nada da tribulação, que falou que o profeta Daniel não está santo, então vem a tribulação que o mundo nunca existiu. Então, gente, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Não é história de cauxinha, não. É fato. Vai acontecer a qualquer momento. Eu vou cantar uma música. Estava no hospital. Meu filho desapareceu. De menor, de repente, sumiu. E deixou o sinal. No hospital, na maternidade, meu filho desapareceu. Ninguém não sabe. Foram repunícios. Perfeições entraram no despeio. Os meus alunos sumiram. De repente, desapareceu. Eu não sei o que foi acontecer. O arrebatamento de acontecer. Meu amigo, o arrebatamento vai ser um repulício nesse mundo. Que a... que mulher bochuda. A mulher grava a criança que desaparece no vento dela. Como piscar em nóis. Como estirar lá de dedo. E aí, cara, vai acontecer isso em 2023? Não sei. Eu não posso. eu não posso abordar a data aqui. O dia do arrebatamento. Não posso, meu amigo. Eu não posso, não. Fazer um plantão aqui com o jornal que desapareceu sem quantas pessoas se isso é verdade. Não posso. Não posso fazer isso, não. Ah, porque a Bíblia a Bíblia fala ninguém sabe o dia ninguém sabe a hora. E eu tive outra revelação do Ed Stone. Tá, gente? Tá, irmão? Em 14 me falou. Você falou de novo no canal. Você vai abordar de novo, irmão? Olha, eu tô falando assim. Não sou profeta do canal, não. Tá aí a Móis. A Móis, capítulo 3, versículo 7. Abre a sua Bíblia aí. A Móis, capítulo 3, versículo 7. Que tá escrito. Deus não fala nada antes de avisar o seu servo e profeta. Antes de revelar e avisar. Tá escrito na Bíblia. Tá escrito na Palavra de Deus. E tudo e tudo que tá acontecendo no mundo tá escrito aqui, ó. Nessa Palavra Santa aqui, ó. A Bíblia. A Bíblia sagrada. Então, gente, todas as profecias estão se culpindo. Então, o Elstone, na visão, ouvindo na revelação, o Elstone explodindo, destruía São Bento a cair fora, a cabala nos Estados Unidos. Esse Elstone, esse sujeito, ele vai ser pior que é um Asteróide caindo sobre a terra. Então, gente, e na revelação, eu vi um apagão mundial, um apagão mundial. O vulcão Elstone explodindo nos Estados Unidos e outro vulcão, a léu de fogo no Japão, explodindo também. Mas, Ricardo, tu tá ficando doido, esses clientes tá deixando tu doido. não é os clientes que tá me usando, não. É Deus que tá me usando pra falar a verdade. Eu falo a verdade. Doe que doei, gosto que eu gostar. A verdade tá pra ser pregada. A porta da graça está aberta, mas ela vai ser fechada. O que é a porta da graça, meus irmãos? A porta da graça, pastor Marino. O senhor sabe, é a porta da salvação. Eu convido pra você toda quarta-feira, a noite da alma. A noite da alma. Então, se você tem amor à sua alma, primeiramente a Deus e segundo a sua alma, ruide da sua alma. Espírito, você não cuida do seu corpo? Não toma banho? Pra não ficar fedendo? Ser bojo? Então, eu não tô chamando você de ser bojo, não. Pra você ficar fedendo, imundo, ser bojo, corpo. Amigo, eu perdendo, você tá dando de bem, mulher de bem. Desculpa aí a plataforma no YouTube. Tem que ter cuidado, né? Porque da pessoa para o canal, não sei, por isso, sabe do YouTube, né? Então, gente, nós estamos vivendo, nós estamos no final, no final dos filhos tempos. o papo para o anticristo está pronto no mundo. O que a gente só faz? A igreja for retirada do planeta Terra. A torbeta vai suar. eu contei, eu contei, eu contei, a história de Enoque. Enoque passou trezentos anos em comunhão com Deus, servindo a Deus. Trezentos anos, nem trezentos dias, não. Enoque, ele casou, teve um fio, o nome dele é Sato, esqueço o nome, chamado Sato Samen, Sato Samen, o nome do fio. Casou, mas ele foi arrebatado. Mas, irmão Ricardo, Enoque se tinha dor de barriga, não, a Bíblia não fala isso, não dele, Ah, pessoal, Enoque foi a rua. Então, se eu mandou um nóis, de felicidade, tem muitas pessoas dentro, e cara, ninguém vai for sair ao vivo, não. É, com tripa, com, 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 com aquela, com aquela palavra, desculpa aí, a plataforma, com M-E-R-D-A, um, merda, é assim que o porro dele, Gente, nós vamos ser troformado, Elia, foi troformado, subiu aos céus com um cavalo de fogo, Enoque, Deus trocou a tombeta para ele, Deus trocou o Enoque, Enoque foi arrebatado, aconteceu dois arrebatamentos no passado, e vai acontecer agora no futuro. Então, meu amigo, vigia, a qualquer momento a tombeta vai suar, e só quem, e só quem vai desaparecer mesmo, aquele que está no livro da vida, vamos ouvir o som da tombeta, o que é isso que ele está falando? Isso aí é linda do santo, falar é linda, isso aí é linda de estranha, você não entende, só quem entende, só os sábios, servos de Deus, Deus é fogo, Ele é fogo, o Espírito Santo é fogo, novado seja Deus. Então, meu amigo, sou um menino especial, afunado, de pessoa paraíba, é, sou, meu apelido é conquadinho, sou rezeiro, mas quando tem de falar a verdade, eu falo, eu sou um pregador do evangelho, eu não fiz concurso, teologia, para ser pastor, mas eu sou pastoralista, nas crianças, tá bom? Então, tchau, e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.